Ele está presente em todas as coisas que nos cercam, das grandes às pequenas, coisas belas, coisas práticas. Eventualmente objetos tão simples e corriqueiros que nem sempre pensamos como surgiram ou quem os projetou. O design é o tema da universidade que está começando agora. O design deriva do inglês e significa propósito, objetivo e intenção. E também projetar, esquematizar, planificar, simular. Para começar a conversar, vamos tentar definir o que é design. O que é design? Design é uma atividade projetual. Design não é uma palavra em português. Por que? A gente não conseguiu achar uma tradução exata? Exatamente. Por exemplo, em espanhol você tem uma diferença clara entre dibujo e desenho. Uma, dibujo, tem a ver com a coisa mais artística. E o desenho tem a ver com o design, no sentido do projeto. Então, a língua portuguesa é restrita mesmo em relação a isso. Por isso importamos, se não houve até hoje, nada que substituísse. A menos a ideia de detalhar um pouco mais. Desenho industrial, desenho de gráfico, coisas assim. Mas a palavra design, infelizmente, inclusive, virou qualquer coisa. Hoje, um cabeleireiro chama-se hair design e por aí vai. Tudo virou design. Até que ponto um design trabalha com a arte ou trabalha com a função? Vale tudo. Eu acho que cada um tem que encontrar o seu espaço. A sociedade, a humanidade é muito rica para a gente ficar fazendo essas barreiras. Então, eu acho que... Mas você não encontra isso no dia a dia? Encontra, encontra abordagens mais artísticas, abordagens mais tecnológicas, abordagens que misturam as duas coisas. E eu acho que a gente não precisa ficar cerceando na busca pela delimitação, pela especificidade. A gente não precisa restringir. A gente tem que identificar essas naturezas, essas diferentes naturezas e usar da melhor maneira essas abordagens. Na formação, você está dando aula agora e pega os alunos no início, quando eles estão fazendo o primeiro projeto para valer. Como é que fica isso na cabeça deles? Até que ponto eles têm que ser artistas ou até que ponto eles têm que pensar na função daquele objeto? Para o meu entender, é importante que eles entendam que design necessita de projeto, que design é uma metodologia. E que arte também é um outro termo, que nenhum desses dois termos deve ser esticado demais, abrangir coisas demais. Se a gente tiver um pouco mais de precisão com os termos também, a gente consegue ter uma conversa um pouco mais clara sobre o que é uma coisa, o que é uma outra e o que é como essas coisas se nutrem entre si. Na minha formação, existia uma visão muito técnica do design, que de certa forma é positiva. No meu caso, me fez tentar observar questões produtivas com mais profundidade, tentar compreender questões muito básicas que vão ter um efeito muito grande no custo de um produto, se esse produto vai ser acessível, se ele vai ser viável, se ele vai ser poluente. Por outro lado, conforme o tempo foi passando, a gente começa a ter um senso crítico de entender que nós também temos um aspecto subjetivo muito importante. A gente está, de certa forma, ajudando as pessoas a alcançarem uma qualidade de vida. Então, qualidade de vida não é só um ambiente branco, liso e limpo. Você tem outros fatores culturais, outros fatores que são de muito mais difícil compreensão se você simplesmente olhar pela questão técnica. Eu acho que o despertar para a carreira de designer acontece muito cedo já. Eu, como dou aula para crianças de 10 anos de idade, eu vejo que o primeiro interesse pela questão do desenho acaba, às vezes, acarretando na escolha da profissão de designer lá na frente, quando ele está lá no terceiro ano. Será aula de desenho para crianças? Eu dou aula de arte, é. Só que o desenho está sempre inserido dentro da aula de arte. Pegando esse universo de 10 anos, criança, a gente pode dizer que todo mundo, a princípio, sabe desenhar? Ou isso é algo adquirido? Não, eu acredito nisso. Eu acho que todo mundo tem, pelo menos, essa capacidade de tentar se expressar através do desenho. É lógico que existem desenhos diferentes de cada pessoa. Assim como a sua voz é diferente da voz de outra pessoa, o desenho também. Por isso que não existe um padrão, uma coisa assim, correr, se é o desenho correto ou não. Pelo menos no meu entender. A partir do que você respondeu, antes eu fiquei pensando na questão do conforto. O design também tem que pensar nisso, no conforto? Na verdade, assim, quando você fala em design, você fala em uso, fala em função, fala em viabilidade. E tem outras questões, as questões, como eu disse, subjetivas. Você não tem só questões objetivas, só questões técnicas, tem as subjetivas também. Se o designer não pensa, se o designer, quando está projetando um produto ou alguma coisa gráfica, ele não pensa no conforto, como é que você vai fazer, por exemplo, uma sinalização que a pessoa pode ter uma interpretação dúbia? Ela tem que ter uma interpretação muito objetiva. Mas, ao mesmo tempo, aquela sinalização não pode ser uma coisa agressiva, que transmita uma coisa muito seca ou muito... Entendeu? Então, o conforto, ele vai da questão de você sentir uma adequação cultural. Eu me sinto bem aqui nessa situação e também de eu ter um conforto objetivo. Eu sento numa cadeira e não me machuco. Eu uso uma mesa e não vou ter um problema médico daqui a uns anos. Quando você tem produtos no qual a influência, a interface com o homem é muito mais direta, sem o compromisso de uma produção posterior, então dá para se brincar mais. Quer dizer, não vai se exigir um tecnicismo na criação de uma linha de joias, por exemplo, que é também design, ou no vestuário e tal. A não ser que o vestuário seja um vestuário profissional, a vestimenta de um bombeiro, de um policial, de alguma coisa nesse sentido. Agora, quando você entra numa área mais técnica, então esses requisitos passam a ter um peso muito maior. Por quê? Entra material, entra custo, entra a própria competitividade das empresas nessa situação e aí o peso, vamos dizer, tecnológico, ele começa a exercer uma força muito maior do que quando você está envolvido com objetos, por exemplo, que estão ligados à decoração, do convívio mais imediato do homem, de forma mais lúdica e tal, que aí sim dá para se brincar de uma maneira extremamente gostosa, entre o efêmero da arte e o projetual e tal. Essa coisa é bom ficar claro. Agora, existe toda uma linha de produtos em que, infelizmente, o país, enquanto desenvolvedor de tecnologia, não é o melhor contexto, ele exige que esses requisitos técnicos sejam mais apurados, mais adensados no próprio processo de projeto. Vamos sair daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta no Palácio Gustavo Capanema, falando sobre design. No bloco anterior, a gente começou a traçar essas linhas tênues que existem dentro da definição do design, mas parece que o Tula ainda tem algo a acrescentar, né? É, sim. É claro que, eu diria, é fácil a gente entender que design e arte se aproximam e, às vezes, até se confundem, mas acho que também é necessário que a gente entenda que existe um artista plástico e existe um designer e que existe um artesão. São categorias profissionais que, muitas vezes, se confundem, mas cada uma delas tem as suas marcas. Por exemplo, qual é, ao meu ver, a diferença entre um artesão e um designer? Um designer pode projetar alguma coisa feita numa escala, numa escala não, com processos, com procedimentos artesanais, mas o que torna aquele produto designer, design, é a ideia que esse projeto contém de seriação. O designer sempre projeta imaginando que aquele produto será seriado, seja por um processo artesanal ou por um processo industrial. O designer, antes de mais nada, quando está desenvolvendo um projeto, ele está pensando em otimizar, em fazer bem feito, fazer melhor do que antes alguma coisa para servir a quem vai usar. Entrando nessa discussão um pouco também do conforto, do que é design, do que é arte, o que deve ser produto do trabalho do designer, eu acho que eu expandiria um pouco o que foi dito aí, quer dizer, conforto é uma coisa importante, legibilidade é uma coisa importante, mas se aquele projeto pedir, o designer pode projetar a cama do Fakir, por exemplo, que não é nem um pouco confortável, entendeu? Assim como designers já chutaram, por exemplo, a questão da legibilidade, certas vezes tiveram projetos muito interessantes, David Carson, por exemplo, fez coisas nesse sentido. Então, a gente vai cada vez também complexificando, inublando mais esses limites e tornando eles mais complexos. Com a entrada, por exemplo, do digital também, essa questão da serialização vai se colocando em questão, se é que a gente está fazendo, por uma página web, a gente está fazendo um produto de design, mas será que ela é serializada ou não? Quer dizer, então, hoje a gente está num momento muito interessante para abrir esse debate, está havendo a questão da regulamentação da profissão, então, acho que a gente tem mais que debater mesmo e trazer os pontos de vista diferentes, né? Para conseguir potencializar essa nova profissão que está aí acontecendo e que precisa de mais visibilidade na sociedade. Recentemente, um grupo de alunos levou um projeto para Milão. O que era esse projeto? É, na verdade, foram vários projetos, né? A partir de um projeto desenvolvido com o MIT, que era o Portable Lights, uma luminária para dar acesso à energia e luz para áreas do mundo que não têm acesso à energia elétrica, né? E aí a gente levou vários projetos de alunos para o Salão Satélite Milão. Isso já dá também um outro alcance, porque você está falando de levar luz para áreas que não têm. Então, você também tem um alcance social aí que o design pode entrar com força, né? Sem dúvida. A gente tem um campo infinito, né? Então, às vezes, essas limitações, delimitações, por exemplo, como design de produto, moda, elas restringem, né? A tecnologia não vai ficar, por exemplo, dentro dos computadores. Ela vai ser usada nas roupas, ela vai ser usada dentro do seu corpo. No cotidiano, né? No cotidiano. Então, a gente está num momento de mudanças, de paradigmas muito grandes, né? A tecnologia vai mudando. Então, o conceito de design vai sofrendo um decantamento, uma purificação. E a gente tem que buscar entendimento de determinadas questões, mas... Não fechar nada. Não fechar. Agora, eu queria acrescentar uma lente dessa questão do design voltado mais para a arte, para a funcionalidade, que é a questão do design voltado para negócio. Que, se você pensar que tudo que a gente usa é projetado, foi projetado por alguém, a gente consegue ampliar essa questão que design não é só para designers, né? Está na mão de qualquer um que pense num projeto que sirva a pessoas. E aí você entra na questão de serviços. Todo serviço é projetado por alguma coisa para alguma finalidade. Então, isso também é um campo de design que também é um pouco deixado de lado por essa questão de uso, forma e função, que amplia mais o leque de atividade da própria profissão no design. E, nesse sentido, nós que somos todos consumidores, já estamos mais acostumados a pensar no design como algo determinante da escolha na hora de consumir? Eu acho que sim, mas assim, sem estar pensando, ah, o design disso aqui é bacana, eu vou consumir por causa disso. Acho que um dos papéis do design é exatamente fazer com que isso seja uma coisa subjetiva, que entre no seu pensamento normal de querer ter alguma coisa e consumir ou não. Até uso assim o exemplo. E tem a questão estética mesmo, que é de chamar a atenção, eu acho. Tem, por exemplo, a questão, coisas de faculdade mesmo que se fala assim, por exemplo, a flor, quer dizer, a abelha só vai na flor porque a flor está chamando a atenção dela de alguma maneira ali, né? Está fazendo uma disputa entre as outras ali para ser polinizada. Então, quer dizer, essa coisa da relação estética, do consumo, é lógico que ela está totalmente ligada, né? E o design brasileiro? Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. O Unidiversidade está de volta no Palácio Gustavo Capanema falando sobre design. Bernardo, você acha que existe um design que pode ser chamado de brasileiro que você reconheça como tal? Sem dúvida. Design brasileiro é o design que é feito no Brasil. Só que ele, ao mesmo tempo, é influenciado por estrangeiros históricos que vieram para cá, como o Jaquim Terreiro. Ele é influenciado por toda a comunicação que existe hoje. Então, não existe nada puro. É isso que é importante a gente entender. Porém, existem características do Brasil, da cultura brasileira, das matérias-primas, da própria história que caracterizam o design brasileiro. Por exemplo, coisas que a gente fala, às vezes, até como brincadeira. O brasileiro é alegre, o brasileiro é colorido. Isso são coisas que, de certa forma, se traduzem em algumas coisas que a gente faz, mesmo que inconsciente, mesmo que de forma inconsciente. E está no nosso DNA de brasileiro. Claro. Então, seria até uma estratégia a gente tentar tirar proveito daquilo que a gente tem de autêntico, daquilo que a gente tem de diferencial, como uma estratégia comercial mesmo, no mercado internacional. E esse mercado internacional já está atento a isso? Está muito atento. Esse mercado, de certa forma, é um reflexo da própria imagem do Brasil fora. O Brasil é um país que está na moda em qualquer lugar. Nós estivemos agora fazendo uns trabalhos de design fora do Brasil, na Europa, e é impressionante como as pessoas estão curiosas e receptivas a tudo que vem do Brasil. Então, muitas pessoas, inclusive o Bernardo Senna, vários designers brasileiros, estão começando a trabalhar para empresas de fora. coisa impensável quando nós fizemos a nossa formação nos anos 70. Era uma coisa impensável. Nós não tínhamos mercado nem no Brasil. Agora já temos no Brasil e já temos fora. Pessoas com talentos estão sendo chamadas para desenvolver projetos fora do Brasil. E isso de alguma maneira impacta na hora de buscar a formação? Hoje a gente tem no mobiliário uma série de situações que foram trazidas do artesanato. O fuchico, por exemplo, o tricô, e deram uma beleza. E isso identifica o nosso produto lá fora, porque são coisas muito nossas. E algumas coisas que até há algum tempo, pelo nosso radicalismo de formação meio humiana, que gerou a formação do design no Brasil nos anos 70, 60, 70, era visto assim como algo... Menor? Não menor, mas algo meio brega, meio esquisito. Você botar a fitinha lá da Bahia como elemento destofado de um móvel. E hoje em dia não. Isso aí é valorizado e ele dá a personalidade da nossa cultura como um todo. Então isso tem tido uma entrada significativa. O Brasil hoje está se marcando como um país dos mais expressivos na criação de novas matérias-primas. Vários grupos têm se dedicado à criação de substituir, a ideia de substituir a madeira cortada da árvore por madeiras feitas com resinas de coco, de bambu, de várias coisas. E o Brasil hoje é visto como um dos países que mais prosperam nessa questão. A gente pode identificar alguma coisa que a gente chama de design contemporâneo? Cara, assim, as minhas questões são muito mais voltadas para a parte do design gráfico, né? Porque eu trabalho como ilustrador. Então uma coisa que é contemporânea é a questão, por exemplo, do grafite, que é uma forma de expressão artística urbana que eu tenho certeza que é um dos chamarizes também para essa nova juventude, para essa galera se interessar por questões estéticas que depois podem levar a uma escolha de uma profissão de designer ou de alguma coisa assim. Eu acho que também traz essa questão do uso do espaço urbano e aí são inúmeras questões. Eu acho que é uma coisa, sim, da contemporaneidade. E essa garotada que está entrando na faculdade entra já com algum pensamento sobre ou vai descobrindo ao longo do curso? Eu acho que hoje em dia com a internet, né? Quer dizer, com a grande quantidade de blogs e canais de acesso às ilustrações, a novos sites, a iniciativas tanto do Brasil quanto de fora e a possibilidade do cara fazer e ter onde mostrar, isso está fazendo com que os alunos cada vez mais cedo tenham um pouco mais de cultura específica sobre o design e consigam vislumbrar também uma possibilidade de fazer o trabalho e não ficar com o trabalho dele só mostrando para a família, para os pais e tudo mais. Ter janelas onde ele possa mostrar esse trabalho e aumentar esse intercâmbio entre a ilustração, o design, o design de produto, o design digital e tudo mais. Quer dizer, a internet traz uma visibilidade maior e facilita com que eles tenham acesso mais rápido a isso. Nomes. A gente pode falar de nomes para entender o que se pensa em termos de design quando a gente pensa no design brasileiro? Uma das questões que eu vejo sobre o design brasileiro é como é que, através de que veículo, que mídia que vai se abrir para a gente expressar. Eu vejo que a indústria hoje, brasileira, fora pequenos exemplos, ela se preocupa muito mais com a reprodução, não com a produção de alguma coisa nova. Então, onde é que está o espaço da inovação, da experimentação? Então, essa eu acho que é a grande questão. Então, na medida que você tem flexibilização dos meios de produção, onde a gente encontra espaços mais produtivos para essa experimentação, para a inovação, é onde a gente vai encontrar alguma coisa de nova. Assim, de repente, o Brasil, não é que o Brasil se colocou na frente, mas vários outros países deram um passo atrás. Então, a gente ficou na frente, mas qual é a nossa proposta? A gente tem uma música que nunca teve uma escola, uma culinária que é maravilhosa. Então, a gente tem que encontrar quais são os caminhos, quais são os meios, os veículos, onde o design vai se expressar, vai poder ter tempo e meios para poder aparecer. Eu queria entender em relação à formação e o autodidatismo. se eu tenho jeito para coisa, sei desenhar, tenho um pensamento que me leva a projetar, isso tudo faz de mim um designer ou na hora de entrar no mercado, inevitavelmente, vão exigir uma formação? O design como atividade multidisciplinar, ela não necessariamente obriga a pessoa a desenhar de forma boa, desenhar de forma, tem habilidade de desenho. Como o Rafael falou no primeiro bloco, ele citou a questão de basta eu saber me expressar de forma visual, mas eu não preciso ter a técnica do desenho exatamente para me tornar um designer. Eu posso ter um executivo, um administrador que tenha esse pensamento projetual e que ele aplique isso como uma metodologia no modelo de negócio dele. Então, é além da questão estética e do desenho, é uma questão mais de metodologia, de processo e principalmente do senso de propósito para aquilo que você está fazendo. Hoje em dia, como designer, você pode ter a expectativa de ter um bom retorno financeiro do seu trabalho no Brasil? Um dia, talvez. O que ocorre é assim, nós tivemos uma evolução muito grande de oportunidade. Diferentes anos atrás, de crise, falta de conhecimento, hoje existem muitas vagas para designer no mercado, vagas em grandes empresas. Ao mesmo tempo, existe espaço para o designer empreendedor, existem até alguns incentivos para isso. Então, assim, o designer tem que ser um pouco multifuncional, assim como as coisas que ele projeta. Então, ele faz um pouco de tudo. Agora, enfim, hoje já podemos dizer que é uma profissão estabelecida. Eu acho que a gente tem uma dificuldade bastante grande de que o empresariado entenda o que é design, o que o design pode promover e com tanto é uma dificuldade de cobrar até. O cara, às vezes, se assusta com o preço quanto custa um site, quanto custa uma identidade visual, para nem entrar no mundo do produto, que aí o desenvolvimento é muito mais caro. Queria deixar aqui uma dica que a Associação de Design Gráfico do Brasil, a ADGRAF, faz um trabalho muito interessante, publicando anualmente ou bianualmente uma tabela de valores, principalmente de design gráfico. Então, isso pode servir muito bem para alunos, para iniciantes, assim como para o cara que vai contratar ter um parâmetro ali, se aquilo ali está sendo abusivo ou não e muitas vezes se aquele valor que ele está achando abusivo é um valor justo e é um valor praticado pelo mercado. Acho importante que a gente consiga de alguma forma pulverizar esse tipo de ideia e que os valores comecem a ser melhores compreendidos na produção de serviços e produtos de design. Nesse sentido, quando a gente pensa na maneira com que as coisas estão organizadas, pensar uma marca é um trabalho para o designer que é bastante valorizado, né? É bastante valorizado e acho que é uma das coisas que já faz parte da nossa história também, né? A gente tem marcas clássicas já hoje em dia de vários segmentos aqui no Brasil que se tornaram referência já, né? Então, assim, é uma... No mundo? É, uma referência no mundo, com certeza. O que não pode faltar na formação, no dia a dia de um designer? Eu acho que do primeiro momento é a vontade de querer projetar ou criar coisas que façam sentido para as pessoas. Ele tem que ter algumas habilidades, independente de se gráfico ou de produto, de fazer e tornar realizável as ideias, não só deles, mas que o cliente lhe passa. Difícil isso, mas eu acho assim, antes de mais nada tem que ter amor a todos. Ele tem que entender que ele está fazendo um trabalho coletivo sempre. Quando você trabalha com uma indústria, você está trabalhando com o empresário, administrador, trabalhando com o advogado, com o operário, com todas as pessoas que estão envolvidas no processo. Não sei. Acho que cada um tem que buscar o seu caminho e encontrar na multiplicidade da nossa área a sua onda, e o seu desejo de fazer um mundo melhor. Acho que não pode faltar bagagem cultural e visual para quem quer trabalhar com design. E entender que a gente trabalha com método e projeto. Isso tem que estar na cabeça das pessoas. Eu acho que para incentivar tudo isso, pessoas que instigam isso, professores e pessoas que levem tudo isso que eles falaram a ser trabalhado. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800-701-8122. E eu quero agradecer a Rafael, Sinésio, Bernardo, Túlio, Cláudio, Valdir e Pedro por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto